E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada. Hoje eu estou com um convidado muito especial, o meu brother Tato. E aí Tato, beleza? E aí Brunão, como você tá? Muito obrigado aí pelo convite. E fiquei sabendo que a gente vai fazer um desafio muito louco, meu amigo. Cê é louco, irmão. Tá dando até medo, tá até escorrendo lagriminha no olho já, irmão. O negócio tá feio, nós vamos fazer um desafio maluco aí com as cartas menos usadas. Ou seja, as cartas que a gente mais odeia, vamos dizer assim. Porque se não joga é porque não curte muito, né Tato? É verdade, né? A galera não tá utilizando, não tá no método, então a gente vai usar, mano. Vamos usar pra ver o que acontece. Os dois vão utilizar, a gente elegeu algumas cartas e a gente montou aí conforme a gente pensa que seja o ideal. A minha estratégia tá aqui, o meu deck tá aqui. Vocês vão ver depois do Tato também. E é o seguinte, tem uma prenda maluca aí, né Tato? Meu Deus. É, mano. Caraca. E aí é o motivo de tá caindo lagriminha. Quem perder vai tomar pimenta, comer pimenta, né Tato? Vai comer um molhozinho de pimenta básico, só na colherzinha, só no guti-guti. Na colherinha. É. Cê é louco, é tomar e sair pelado correndo pela rua raspando a bunda. Cê é louco, irmão. Que doideira, mano. Que doideira, mano. Bom, nós vamos fazer essa jogatina da hora aí. Mas antes eu queria convidar vocês a conhecer o canal do Tato. Aqui na descrição vai tá o link do canal do Tato. Quero que vocês colem lá e coloquem uma hashtag lá. Coloca a hashtag carequinha. Hashtag carequinha. Mano, o galera tava dizendo. O galera ia dizer que no final eu ia ficar que nem com você, mano. É, pode ser, pode ser. Eu comprei uma touca agora, alguns vídeos aí vai ser de touca. Nesse momento, galera, eu tô na Finlândia, mano. Tô longe pra caramba. Então, tô adiantando alguns vídeos com o Tato aqui, com uma galera bacana. Essa semana aí vai ter uma galera muito top aqui no canal. Você foi um deles, né Tato? Valeu por ter aceito, mano. Nada, valeu pelo convite aí, Bruno. E vamos mandar ver alguém comer pimenta, mano. A galera quer ver o sangue rolar, né, mano? Que exatamente. Então vamos lá. Que eu já sei. Vou lá. Vou chamar aqui. Batalha Amistosa. Vamos na Arena do Javali, que nem falou o meu brother Peixeto. Puxei, chamei. Chamei, já aceitei aqui. Arena do Javali. E vamos lá que já falamos muito. Agora é a hora do sangue rolar e da lágrima cair, moleque. Meu Deus do céu. Nossa, o que vai acontecer aqui, velho? Você é louco. É só as cartas que a gente não joga. Então é difícil até montar uma estratégia. Porque o negócio é... Ah, mano, tá brincando. Você tá brincando comigo? Ah, não. Sai daqui com essa carta maldita. Ah, não. Sai daqui com essa x o orelha aí, mano. Que raiva dessas x as orelhas. Você é louco, mano. Sai daqui. Sai, 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 sai. Ô, Bruno. Que isso, mano. Ai, mano. Você é louco. Ih, não deu nada, mano. Não mudou nada. Sai dali. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ih. Ai, não. Vai doer ali, Bruno. Vai doer, Bruno. Doeu, doeu, doeu. Doeu bastante, mano. Doeu um pouquinho, doeu um pouquinho. Nossa senhora. Eu tô até... Nossa, mano. Tô até com medo, mano, do take da pimenta agora, velho. Você tá me... Você é louco, irmão. Depois vocês tem que passar no canal dele pra ver quem comeu pimenta lá no canal dele também. Porque vai ter lá também. Mano, você é louco, velho. Meu Deus. Meu Deus. O negócio vai ser louco. A gente já percebeu que o negócio tá ficando louco. O engraçado é que a gente tá jogando aqui no medo mesmo, tá ligado? Nossa. Como se tivesse valendo alguma coisa, mano. É, certeza, certeza, mano. Você é louco, comer pimenta ninguém quer, mano. Não, ninguém quer comer pimenta, mano. Você tá louco. Bandida. Ih, mano. Boa, mano. Boa, bandida. Boa, bandida. Vai, sai. Ah, não. Não, não, não. Sai daí, sai. Sai, sai, sai. Isso deu boa pra mim, viu, mano? Isso deu boa pra mim aí, mano. Sai, mata ele pelo menos, mano. Vai, 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 vai. Nossa, ferrou, mano. Ferrou, 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 sai daí. Sai daí. Boa. Ai, fiz merda, fiz merda, fiz merda. Ah, coloquei o meu. Vamos botar essa Tesla aqui pra tá parando, que eu acho que vai ser suficiente, Brunão. Que raiva, mano. Mano, olha a pimenta se aproximando, Bruno Clash. Olha a pimenta, mano. O que é que tá acontecendo, velho? Você é louco, mano. Sai daí. Caraca, mano. Caraca, moleque. Vamos colocar o que aqui agora, mano? Ih, azedou aqui. A parada vai azedar, não vai não. Sai daqui. Nossa, mano. Nossa, drago infernal, velho. Aí, 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 aí é sacan... Nossa, consegui salvar, mano. Sai, 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 sai. Cura é sacanagem. Sai, sai, sai. Sai, sai. Ah, não morreu. Mentira que não morreu. Mentira. Mano, mano, conseguimos aí, mano. Conseguimos. Vai, 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 vai. Nossa, mano, ferrou. Nossa senhora, mano. Ferrou, ferrou, ferrou. Sai daí, sai daí. Não, não chega não, não chega não. Aí, boa. Menos mal, menos mal. Mano, 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 mano do céu. Vai, 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 vai. Vamos, 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 vamos. Vai, vai. Meu Deus. Eita, batendo, tá batendo. Não, 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 não. Tá batendo. Meu Deus, mano. Ferrou tudo. Ferrou tudo. Mano do céu, mano do céu. Vai, 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 vai. Ih, acho que vai... Vou conseguir, vai conseguir parar ali, mano. Ele vai... Nossa senhora. Que isso, mano? Cura! Sai daqui! Sai daqui com essa cura aí, mano! Sai daqui! Cura! Sai da frente, mano! Sai, sai, sai! Nossa, mano, que doideira! Ah, agora ferrou! Vamos lá, vamos fazer isso aqui! Agora ferrou, agora ferrou! Vamos fazer isso aqui! Vamos fazer isso aqui! Oh, 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 oh! Nossa senhora! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Me ferrei! Nossa senhora do céu, Bruno Clash! O que foi isso, mano? Se ferrei! Meu Deus, mano! Acontece nas melhores famílias, meu amigo! O que acontece? Jesus, mano! Que raiva, moleque! Que raiva! Vocês não tem ideia, gente! Vocês não tem ideia, mano! Que é tipo, esse tipo de partida é cumprida! O cara foge! Foge! O gente começa a atacar o negócio e você taca o negócio errado! É muito zinco! O sangue gela, velho! O sangue gela, velho! Mas é isso aí! É muito louco! O negócio é pior que o baú da estratégia! Desafio da estratégia! É pior que isso, mano! Você é louco! Pimentinha, mano! Pimentinha! Coloca aí depois no vídeo, pimentinha! É isso aí! No final desse vídeo aqui vai ter pimentinha aí pra vocês! Vamos ver, mano! Meu Deus do céu! Eu tô até com medo! É isso aí, galera! Foi essa zoeira! Tato, obrigado mais uma vez por ter passado aqui no canal mais uma vez pra cobrir aí e fazer uma zoeira danada! Obrigado, mano! Bacana, precisando! É só chamar! Espero que você esteja curtindo aí na Finlândia, rapaz! Ah, eu tô! Nesse momento eu tô! É, não sei! Não sei onde eu vou estar! Beleza, rapaziada! Desafio prevendo o futuro! É verdade! Mas é isso aí, galera! Valeu, Tato! Obrigado, mano! Muito obrigado aí pra assistir o vídeo do Bruno! É isso aí! Tamo junto, galera! E não esquece de passar lá no canal do Tato que tá muito da hora! Se inscreve lá! Deixa o like! Deixa o like aqui também! Se inscreve aqui! E muito bem-vindo aí se você veio do canal do Tato! Tamo junto, rapaziada! Valeu, Tato! É nóis! Obrigado, mano! É nóis! Um abraço! Fui! Fui! E hoje nós grita pra revidar Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E aqui são as medidas Que tão arrependidas Eu tô tirando onda E que vida me...